Sonhar com gravidez, significado, o que significa sonhar com gravidez? Vem comigo, sem enrolação. Sonhar com gravidez significa muitas coisas, variando sempre, de acordo com o sonho. Pode representar o medo que você tem em engravidar, bem como a preocupação que você tem em relação aos seus filhos. Pode simbolizar o seu desejo de se tornar mãe ou simplesmente que você está amadurecendo. Meu ser de luz significa sonhar com gravidez, feliz aumento de bens, eis o presságio para uma mulher que sonhou com gravidez. Homem sonhar com gravidez é aviso para não se expor, não cometa excesso. É hora de dar à luz as interpretações desse sonho. As etapas de desenvolvimento de um projeto às vezes são tão complexas que o período é chamado de gestação. O processo de criação é tão intenso que uma ideia não surge, uma ideia nasce, daria para ficar fazendo, analogias o dia inteiro. Mas esta é a hora, certamente, já entendeu a importância de sonhar com gravidez. E aonde as interpretações podem levar? Ante qualquer coisa, pense na possibilidade da gravidez ser real. Não existe a menor chance. Em todo caso, a maior parte das vezes, o sonho não deve ser visto de forma literal. Talvez você não queira ter filhos, ou já tenha. Talvez não possa, ou já esteja esperando o bebê. Pode ser, inclusive, um sonho com um homem grávido. Sim, as situações de gravidez não precisam necessariamente ser reais para ter a interpretação importante. Quer dizer, interpretar a gravidez que você viu durante o sonho requer certa atenção. Significado sonhar com gravidez. Vamos supor que no sonho a gravidez é uma amiga que passou batida, despercebida, ou de algum parente, de gente conhecida, ou sua mesmo. E isso pode simbolizar o medo de algo que cresce e polvoa cada vez mais intensamente seu pensamento. Um sentimento, uma situação, um problema, atenção. Preste atenção à sua vida, ao seu redor. Quais as questões que você está dando importância? O que poderia causar tamanha preocupação? E não espere até algo se esfregar na sua cara para ser notado. Certas coisas só tendem a piorar quanto mais deixamos para lidar depois. Postergar nunca vale a pena. Sonhar com gravidez, certamente, é algo que cria expectativa, além da reflexão sobre a concepção de uma nova vida e as responsabilidades que isso apresenta a uma outra questão. Os casos em que o sonho é premonitório, ou seja, após sonhar que está grávida, a mulher realmente engravidou. Mas calma, meu ser de luz, esses relatos são raros. Na maioria das vezes, a gravidez nos sonhos não tem um significado literal. Muito envolvida com a ideia de gerar algo, mas não necessariamente uma vida. Pode ser um negócio, um projeto, ou algum sonho que estava guardado. Por exemplo, você tem algum projeto engavetado? Você pensa em ganhar uma promoção, um aumento de salário? Alguém lhe deve um dinheiro e você quer receber? Isso tudo tem a ver com gravidez, porque você pode nos próximos dias receber uma dívida antiga. Você pode no próximo mês, ou nas próximas semanas, receber, quem sabe, uma promoção. Eu ser de luz. Tudo isso tem a ver com gravidez. O significado de gravidez é muito relativo. Tudo vai depender da maneira com que isso acontece no seu sonho. E uma análise de experiências pessoais, de modo geral, é um bom presságio sim. A gravidez é um ato de conceber e desenvolver e formar algo partindo desse pensamento. Sonhar com gravidez pode estar relacionado com etapas da criação de um projeto. Então prepare-se para as novidades que virão por aí. Atenção! No entanto, vale lembrar que nem todo relato de parto é agradável. Pode ser uma vivência traumática. Dessa forma, é importante ficar atento às possíveis dificuldades que a geração do seu negócio poderá enfrentar. Para entender melhor o significado do seu sonho, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho, meu ser de luz. Eu, o astrólogo Michael, respondo todas as perguntas. Você não fica sem resposta. Eu tenho seis livros, quatro livros, seis mil significados de sonho e eu respondo todo mundo. Ninguém fica sem resposta. Sonhar com gravidez, estando grávida na vida real. Qual é o significado? Se você está grávida na vida real, sonho com gravidez interrompida, pode ser apenas um sinal de preocupação. Natural, diga-se de passagem. Mas que futura mamãe não estaria, não é mesmo? E se está tentando engravidar, ele provavelmente simboliza o desejo de algo que quer que se desenvolva. Projeto ou algo nesse caso. Não necessariamente uma criança, mas uma ideia ou um projeto. O que leva de volta ao início, meu ser de luz. Sonho e sonhar com gravidez, muitas vezes quer dizer que algo dentro de você está crescendo e se desenvolvendo. É o nascimento de uma nova ideia, um novo projeto ou até o objetivo, concentre-se no processo, nas fases de gestação. Dê amor e carinho e atenção a tudo o que fizer. Faça exatamente o que faria se fosse um pequeno dentro da sua barriga. Você vai ver como esse cuidado deve fazer toda a diferença mais para frente. Sua vida com certeza e absolutamente vai agradecer a sua dedicação. No mínimo, pelo aprendizado. No máximo, bom. Aí o céu é o limite, meu ser de luz. Esse é o significado de sonhar com gravidez, já estando grávida na vida real. Para mais detalhes, deixe no comentário qual foi exatamente o seu sonho. Eu respondo todos, todos os comentários. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixe o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixe nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assim. Deixe os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários, todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal, o YouTube me avisa que você fez a pergunta. Eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena. Melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego. É porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você interpretar o seu sonho, sim. Porque você merece ser feliz, meu senhor de luz. Deixe os detalhes, deixe os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, série de dia ou de noite. Eu te ajudo. Você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso. É novo relacionamento. É emprego novo. Mudando de cidade. Viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixe nos comentários. Se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. Com certeza, esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.